A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje é sobre a armadura que nos foi dada em Deus, amém? O pastor Tassos gosta muito de falar aqui que nós somos soldados num território ocupado pelo inimigo E isso é verdade, né? Quem é cristão, quem é filho de Deus, quem pertence ao reino de Deus Neste mundo anda, navega contra a maré, mas nós não estamos sós, aleluia E Deus não nos deixa sem auxílio, dentro de nós há ferramentas para cumprir tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer Aleluia, nada falta, diga nada falta Nada falta em nossa vida, Deus já providenciou todas as coisas Aleluia, para que vivamos uma vida vitoriosa aqui nessa terra Aleluia, você crê nisso? Aleluia E a gente não deve temer o diabo Se você estava aqui antes do culto, na nossa classe de aprendizado da palavra A gente falou hoje sobre a autoridade em Cristo Nós falamos o que nós somos em Cristo Há uma autoridade sobre a nossa vida, mas nós estamos sentados com Cristo nessas regiões celestiais Aleluia Sabe, tudo mais está embaixo dos nossos pés Oh glória Aleluia Mas Deus nos conta conosco para fazer uma obra aqui na terra Deus conta conosco como soldados, guerreiros do reino de Deus Para conquistar o território inimigo e angariar almas para o seu reino Como nós oramos aqui um pouco antes Está perto de Jesus voltar Está muito perto de Jesus voltar E antes dele voltar Ele vem buscar a sua igreja Quantos você vai levar com você pendurado no seu pé? Quantos você vai levar com você? Aleluia Aleluia Então Deus nos deu uma armadura Vamos lá para Efésios Aleluia Efésios capítulo 6 Efésios capítulo 6 Glória a Deus Quem achou dar um glória a Deus? Glória a Deus Glória a Deus Efésios capítulo 6 A partir do verso 10 Diz assim a palavra do Senhor Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo Existe uma armadura de Deus Disponível para nós Aleluia Para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo Aleluia E o verso 12 diz assim Pois a nossa luta não é contra seres humanos Mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores desse mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Eita Primeira coisa A nossa luta não é contra carne e sangue A nossa luta não é contra seres humanos Nós temos que aprender a ver as pessoas como Deus as vê Nós temos que aprender Em vez de julgar A andar em misericórdia Andar em amor de Deus Sabe? Quando uma pessoa vem nos atacar O que deve sair de nós é misericórdia É dizer Senhor Está sendo usada E orar por aquela pessoa Sabe? Nós não fomos chamados para lutar contra aquela pessoa Essa não é a nossa batalha Não é contra seres humanos Você Uma pessoa que assassina outra Que mata outra com a faca Quem matou a pessoa? Foi a faca? Ou foi a pessoa? A pessoa usou a faca Quem é que vai preso? É a faca ou é a pessoa? É a pessoa Só que muitas vezes A gente fica com raiva da faca A gente fica com raiva da pessoa Que está sendo instrumento do inimigo Nas nossas vidas Quando na realidade O que deve sair de nós não é raiva É misericórdia É oração É saber Eita Está sendo usado pelo inimigo Peraí Que Deus me chamou Para desfazer as obras do maligno E Deus vai desfazer essa obra Na vida dessa pessoa Com as minhas orações Eu vou desfazer a obra do diabo Na vida daquela pessoa E ela vai deixar de ser instrumento do maligno Aleluia É assim que devemos fazer É isso que Deus conta conosco para fazer Então Paulo aqui falando da armadura de Deus Ele começa já dizendo Olha Discirna o inimigo Quem é o inimigo Você não vai gastar as suas energias com quem não é seu inimigo Amém? Nós fomos chamados para desfazer as obras do diabo Aleluia Ele é o nosso inimigo Nós fomos chamados para conquistar o território dele Aleluia Aleluia E tirar as pessoas do império das trevas Trazer para o nosso reino Aleluia Essa é a nossa batalha Essa é a nossa batalha aqui na terra Nós como soldados do reino de Deus É essa a nossa batalha Não é outra Amém? E continua a palavra de Deus dizendo O verso 13 Por isso Vistam toda a armadura de Deus Para que possam resistir no dia mau E permanecer inabaláveis Depois de terem feito tudo Interessante que Paulo diz Permanecer Só permanece quem já está Amém? Nós já somos inabaláveis Aleluia Foi isso que Deus fez em nossa vida Aleluia Em Jesus nós somos inabaláveis A armadura de Deus é para que nós permaneçamos São instruções da parte de Deus Para que a gente permaneça inabalável Aleluia Mas Deus já lhe fez inabalável Aleluia Aleluia Mas nós não podemos ser movidos Pelas coisas que nós vemos Pelas coisas que as pessoas dizem Sabe? Nós devemos crer na palavra de Deus E isso para nós nos basta Ele diz que nós somos inabaláveis Então nós somos inabaláveis Pode vir o que for contra a sua vida Permaneça firme Porque Deus lhe fez inabalável Aleluia Glória a Deus Aleluia E o verso 14 diz assim Assim Mantenham-se firmes Singindo-se com o cinto da verdade O primeiro aspecto da armadura de Deus O cinto da verdade E o que é o cinto da verdade? O cinto para o guerreiro O cinto para o guerreiro daquela época Era aquilo que eles usavam para segurar a arma As armas dele A espada dele O cinto segurava a espada Amados E o que é que a palavra de Deus nos diz? Aleluia Lá em João capítulo 4, 24 Ele diz Deus é espírito E é necessário que os seus adoradores Ou seja, seus guerreiros Seus soldados O adorem em espírito e em verdade Aleluia O cinto da verdade A nossa fé Tem que estar fundamentada na verdade Quem é a verdade? Em Cristo Jesus A nossa fé Deve estar fundamentada Naquele que é a verdade No evangelho verdadeiro No evangelho de oba-oba, não No evangelho verdadeiro De nosso Senhor Jesus Cristo Esse é o cinto da verdade Porque é o cinto da verdade Que vai segurar as armas Que é o fundamento A verdade é o fundamento da nossa fé Ela deve ser sempre o fundamento da nossa fé Deus está buscando aqueles que o adoram em verdade Qual é a sua verdade? Porque falar é fácil Mas na nossa vida É que nós vemos o que realmente nós cremos Quando a coisa aperta É que a gente vê Eita O negócio está arrochado O negócio está apertado Você tem crido na verdade? Você tem crido na verdade? É isso que tem segurado as suas armas na hora da batalha? É a verdade da palavra de Deus? Ou é o que as pessoas dizem? Ou é o relatório do que as pessoas dizem? Ou que você passou a infância todinha escutando O que você não era capaz? Que você não ia dar pra nada? O que é que você tem fundamentado a sua fé? Na palavra de Deus? No que Deus diz ao seu respeito? Ou no que as pessoas dizem ao seu respeito? O que você cresceu ouvindo? Não importa o que Deus pensa sobre você Vamos fundamentar a nossa fé na verdade No evangelho verdadeiro O evangelho que transforma a vida Sabe? Aquele verdadeiro evangelho que incomoda Que nos faz crescer Que transforma a nossa vida Aquele evangelho, sabe? Que nos coloca na posição certa Que faz a gente retomar o caminho certo Amado, porque eu vou dizer uma coisa Se você viu uma pessoa Ao pé de um precipício E você está vendo que aquela pessoa Vai cair naquele precipício O que é que você vai fazer? Você vai chegar pra ela e vai dar palavra de encorajamento? Meu irmão Você é mais que vencedor Nós somos mais que vencedores Você vai dizer o quê? Não Não é isso que Deus espera de você Sabe o que Deus espera de você? Ei, meu irmão Sai aí desse precipício Você vai cair Você não está vendo, não? Esse é o verdadeiro evangelho De conserto Nós estamos crescendo A palavra diz que é de um degrau de glória A outro degrau de glória Aleluia O evangelho da verdade O evangelho que não se importa em agradar ou desagradar Mas sim de cumprir a verdade Aleluia É isso que deve segurar as nossas armas A verdade A verdade do evangelho Aleluia Aleluia Mas nós somos mais que vencedores Nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus Nós saímos de uma aula aqui E a gente estava discutindo Quem nós somos em Cristo O que nós podemos em Cristo O poder que está disponível pra nós No nome de Jesus Tudo isso nós vimos na nossa posição espiritual Mas pra quê? Pra alcançar vidas Pra transformar vidas Aleluia Aleluia A gente não pode ficar inflado O evangelho não é só isso O evangelho é vidas Porque o coração de Deus arde por vidas Aleluia E o seu evangelho A sua verdade Qual é a sua verdade? A verdade só existe uma Não existe a minha verdade Nem a sua verdade Se a sua verdade Não é a verdade desse evangelho Não é a verdade É uma mentira Em que é que você tem crido? Aleluia Escolha Crer na palavra de Deus Escolha crer o que é que Deus diz Ao seu respeito Amém? Esse é o cinto da verdade Aleluia Aleluia E continua a palavra dizendo Vestindo A couraça Da Justiça A couraça Da justiça A couraça Para o guerreiro Era como se fosse A sua armadura Era aquilo que revestia O seu corpo Que impedia ele De Sofrer os ataques Do inimigo Que os ataques Do inimigo Entrassem dentro dele E a palavra diz assim Couraça Da justiça O guerreiro Não ia para a batalha Sem a couraça E assim somos nós Nós devemos viver Essa vida aqui Com essa couraça Com a couraça Couraça Da justiça Lá em 2 Coríntios Capítulo 5 Verso 21 Aleluia A palavra de Deus Diz assim Deus tornou O pecado Por nós Aquele que não Tinha pecado Para que nele Nos tornássemos Justiça De Deus Aleluia Nós devemos Vestir A couraça Da justiça Aleluia Nós devemos Vestir Essa mesma Couraça De guerreiro Essa couraça Que nos diz Que nós somos Justiça De Deus Que nos diz Que não há nada Mais que nos impeça De chegar na presença De Deus Essa couraça Que representa Que nós somos Filhos de Deus Que nós somos Comprados Com preço De sangue Aleluia Essa é a realidade Essa é a couraça Isso é o que deve A gente deve Vestir Isso Essa consciência Todos os dias De que nós somos Resgatados Que nós somos Transformados Que nós não somos Mais o mesmo Aleluia Que Deus Nos fez Justiça Nós somos Limpos Não há mais Acusação Contra nós Aleluia Aleluia Nós somos Limpos Resgatados Transformados Nós somos Justiça De Deus Aleluia Aleluia E continua A palavra Dizendo No verso 15 E tendo Está dentro De você O Espírito Santo Está dentro De você Escute Ele Ele sabe Exatamente O que você Deve falar Ele sabe Exatamente O que aquelas Pessoas Devem ouvir Os pés Os pés prontos Para ir Aonde o Senhor Lhe comandar Ir Pés prontos Pés calçados Com a prontidão Do evangelho Pés calçados Aqui diz Que o evangelho É de prontidão O evangelho Nós devemos Nós devemos Estar sempre Prontos Para representar O evangelho Para falar Do evangelho Ai, mas eu sou Muito novinha Eu nasci Eu nasci de novo Há uma semana Está dentro de você Há uma semana Você tem o Espírito Santo Dentro de você Você tem O seu Espírito Foi recriado Ei Deus é bom Ei Jesus te ama Aleluia Testemunha Diz o que Deus fez Na sua vida Prontidão Aleluia Prontidão Aleluia Então até agora Nós vimos Que nós temos Que discernir O inimigo Nós temos Que saber Que a nossa luta Não é contra seres humanos Não é contra carne Nem sangue Aleluia Nós vimos Que nós já Somos Inabaláveis Aleluia Você está feliz? Aleluia E essa armadura É para que nós Permaneçamos Inabaláveis Nós vimos Do cinto Da verdade Que nós temos Que o nosso Fundamento O fundamento Da nossa vida Aquilo que segura Nossa vida Deve ser a verdade Do evangelho A nossa vida Tem que estar Ao redor Do evangelho Tem que ser Fundamentada No evangelho E tudo O que não tem A ver Com a palavra De Deus Não deve Permanecer Na nossa vida Aleluia Esse é o cinto Da verdade A couraça Da justiça Nós somos Justiça De Deus Aleluia E a prontidão Do evangelho A tempo E fora De tempo Ixi Mas Eu nunca Tenho assim Oportunidade Para levar A palavra De Deus Você já orou? Você já pediu A Deus? Tem ousadia De pedir a Deus? Você vai ver Vai fazer fila Vai fazer fila Na sua casa Amém? Aleluia Amados Dentro de nós A resposta Que o mundo Precisa Como é que a gente Tem coragem De ficar calado Passar por uma pessoa Como se não fosse nada E talvez seja A última oportunidade Daquela pessoa Escutar de Jesus Vamos abrir os olhos Amados Amém? E calçar E vestir os calçados Com a prontidão Do evangelho Vestir os nossos pés Com a prontidão Do evangelho Amém? O verso 16 diz Além disso Usem o escudo Da fé Aleluia Com o qual Vocês poderão apagar Todas As setas Inflamadas Do maligno A nossa fé É um escudo Glória a Deus É a confiança Na palavra É muito bom Você escutar A palavra de Deus Você vir à igreja Escutar pregações Ensinos Ligar Tem muitas pregações Boas pela internet E você escuta E escuta E é muito bom Mas você tem que agir Amém? Aleluia E ela diz Que com o escudo Da fé É que nós apagamos As setas Inflamadas Do maligno Tiago Capítulo 4 Verso 7 Diz assim Portanto Portanto Submetam-se a Deus Resistam ao diabo E ele Fugirá De vós Resistam ao diabo E ele Fugirá De vós Aleluia Mas como é que a gente Resiste ao diabo? Como é que a gente Resiste ao diabo? Primeira de Pedro Capítulo 5 Verso 9 Diz assim Resistam-lhe Permanecendo firmes Na É Não abra mão Daquilo que Deus falou Sobre a sua situação Não abra mão Daquilo que Deus falou Sobre você Aleluia Permaneça firme E resista Aos ataques De Satanás Sabe quando Satanás Vem dizendo Que você não pode Você diz Eu posso Todas as coisas Em Cristo Que me fortalecem Fale a palavra Aleluia Resista Satanás Com a palavra Ele é o nosso escudo Aleluia Resista Fale É importante você falar Fale a palavra E o Satanás Volte para o seu lugar Em nome de Jesus Porque está escrito Não foi assim Que Jesus falou Lá em Mateus 4 Aleluia Nós temos que crer Na palavra de Deus Sem duvidar Sem duvidar Ai, mas isso é tão difícil Isso aconteceu com irmã fulana Mas comigo assim Essas coisas não Não acontece Deus não faz Excepção de pessoas Diga assim Eita glória Aconteceu com irmã fulana Vai acontecer comigo Porque a palavra de Deus Diz assim Vai acontecer E eu não abro mão Aleluia Nosso pai Aleluia Ele não faz Excepção de pessoas Amém Nós temos que crer Sem duvidar Lá em Tiago Capítulo 1 Tiago Capítulo 1 Verso 6 a 8 Diz assim Peça porém com fé Não abra a mão Não abra a mão daquilo que Deus falou Do que pedimos ou pensamos Ele não demora Ele está fazendo mais do que você pediu É assim que a gente tem que pensar É isso que tem que sair da nossa boca Não em credulidade Amém E a nossa fé Que a gente resiste As investidas do diabo É a nossa fé Quando ele vem com sugestões Na nossa mente É com a nossa fé Que é escudo Que anula as setas inflamadas Do diabo Aleluia Glória a Deus Aleluia E o verso 17 Diz assim Usem o capacete Da salvação O que é o capacete da salvação O capacete Fica na cabeça do guerreiro Capacete da salvação Nós devemos renovar Nossa mente Com a salvação Com o evangelho A gente tem que pensar O que Deus fez na nossa vida A gente tem que pensar Alinhados com a palavra de Deus Esse é o capacete da salvação É isso que nos protege Na batalha Aleluia Ou glória a Deus Uma batalha que a gente já venceu Ou glória Aleluia Isso é o direcionamento de Deus Para permanecermos inabaláveis Ou glória Essa armadura Não é uma armadura Para você entrar numa luta E aí Num negócio que Já está derrotado É para você Para você permanecer inabalável Para você permanecer Com a consciência do reino Com a consciência do evangelho De quem você é Para que você não deixe Satanás roubar Aquilo que Deus já conquistou Para você Lançando sugestões Lançando sugestões na sua mente Romanos 12,2 diz assim Não se amoldem Ao padrão deste mundo Mas transformem-se Pela renovação da sua mente Para que sejam capazes De experimentar e comprovar A boa, agradável e perfeita Vontade de Deus Se você quer Experimentar e comprovar A boa, agradável e perfeita Vontade de Deus Renove a sua mente Você não pode experimentar A vontade de Deus Permanecendo Pensando nas coisas desse mundo Se moldando por esse mundo Achando importante E achando normal O que o mundo acha importante E acha normal Renove a sua mente Se revista com o capacete da salvação Aleluia Aleluia E a palavra fala da espada do Espírito Usem o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus A espada do Espírito É a palavra de Deus É com ela que nós atacamos o inimigo É com ela que nós conquistamos territórios Aleluia Tudo que a gente falou aqui é de proteção Capacete Coraça Cinto A espada A espada É conquista Você não pode esperar Conquistar coisas No reino espiritual Para o nosso Deus Se você não conhece a palavra A palavra É a nossa espada É com ela que nós lutamos É com ela que nós conquistamos É com ela que nós tomamos posse Das promessas de Deus Para a nossa vida É com a espada É com a palavra de Deus Nós temos que investir tempo Lendo a palavra de Deus Estudando a palavra de Deus Meditando na palavra de Deus Transformando a nossa mente E tomando posse Sabe? Porque às vezes a gente lê uma passagem Já leu várias vezes Mas de repente vai ler de novo E faz Plim De repente você recebe Aquela revelação do Senhor E diz Opa Revelação chegou Senhor recebe em nome de Jesus E agora ninguém me toma Porque é meu Aleluia O que eu passei Passei Mas daqui pra frente Satanás Você está no seu lugar Você me pegava Porque eu não conhecia Mas agora conhecimento chegou E eu não abro mão Aleluia Amados Essa é a nossa armadura Essa armadura Pra nós permanecermos inabalável Quando os ventos de incredulidade Como o pastor fala Quando os ventos de incredulidade Bateram a sua porta Quando você se achar fraco Quando você achar assim Não, eu acho que eu não posso Dá uma checada na sua armadura Será que tem alguma brechinha? Será que tem alguma coisa? Mas isso é a chave Para permanecermos inabalável Você já é inabalável Não, não permita Que nada venha lhe abalar Aleluia Você já é inabalável Amém? Aleluia Você crê nisso? Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus Pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Pois vamos orar Pai querido Pai amado Obrigado Senhor Porque nós somos inabaláveis Aleluia O Senhor nos fez inabaláveis Não há outro Senhor Não há outro Senhor Que nos fortaleça Você é o fundamento da nossa fé Você é tudo Senhor Que nós precisamos Pai obrigado Senhor Porque a nossa fé Está fundamentada No verdadeiro Evangelho A nossa fé Senhor Está fundamentada em Ti Os nossos olhos estão em Ti Senhor obrigado Pai Porque nada pode nos abalar Seja qual for a circunstância Nós permanecemos Sermos firmes Senhor Tomando posse Senhor Da Tua Palavra Tomando posse Senhor Da espada Senhor Que é a Tua Palavra Usando essa espada Com poder Senhor Obrigado pelo Teu Espírito Santo Em nós Que nos ensina Senhor Como usar E como sermos efetivos Nessa armadura Senhor Em nome de Jesus Obrigado Senhor Que nada pode nos abalar Diga comigo Nada pode me abalar Nada pode me abalar Obrigado Senhor Porque o Teu Espírito Santo Habita dentro de mim O mesmo Espírito Que ressuscitou Jesus Está dentro de mim O mesmo Espírito Que ressuscitou Jesus Aleluia Vivifica Cada fibra do meu ser Cada órgão Aleluia Coloca tudo no lugar Em nome de Jesus Obrigado Senhor Porque tudo já nos foi dado Obrigado pela Tua Graça Senhor Que é capacidade sobrenatural Para fazer e executar Tudo que o Senhor Nos comandar fazer Aleluia Obrigado por Tua Graça Obrigado pelo Teu Favor Sobre as nossas vidas Somos inabaláveis Porque tudo nós já somos em Cristo Tudo nós já temos em Cristo Tudo nós podemos em Cristo Aleluia Aleluia Senhor Nós nos recusamos A olhar para a circunstância Mas olhamos para Ti Que é o autor e consumador Da nossa fé Nós te rendemos graça Senhor Pelo Teu infinito amor E pelo Teu poder Em nossas vidas Em nome de Jesus Quem crê diz Amém Essa foi uma produção Do Ministério Internacional Defesa da Fé Um ministério comprometido Em amar as pessoas Abraçar a verdade E glorificar a Deus Para saber mais Sobre o que fazemos Acesse Defesa da Fé Defesa da Fé .org Defesa da Fé 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 Obrigado.